Fala meu povo aqui, quem fala é PH e você que está no Takugaijin. Como eu sempre digo, é um prazer em te ver por aqui. Liberdade. Liberdade para correr, liberdade para dirigir, liberdade para voar, liberdade para matar. Em muitos games onde a história é o foco principal, as escolhas ficam em segundo plano ou aparecem de forma tímida. O que leva o jogador a ser um espectador do mesmo modo que se assiste um filme. Mas existe outro gênero de games que segue um estilo bem oposto aos games de enredo linear. E a estes damos o nome de Sandbox. Não é da caixinha de areia do gato que eu estou falando, mas sim dos games de mundo aberto. Onde você pode ser o que quiser, desde um bom cidadão respeitador de todas as leis, até um completo serial killer, genocida, esquizofrênico, kleptomaníaco da Silva. Talvez devido a essa liberdade que os games do gênero Sandbox são associados à violência e ao incentivo a crimes. Mas isso não seria como a velha máxima de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ou os Sandbox incentivam a violência ao jogador, ou os Sandbox ficam violentos devido à violência do próprio jogador? Vixe, ficou complexo demais. Mas vamos mudar de assunto e agora vamos falar da TechPix. O tema de hoje não é sobre a violência no mundo dos games ou sobre quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas sim sobre um gênero de games que nos prende por horas em frente à telinha. Resolvendo as missões ou simplesmente vendo se consegue parar um trem com um caminhão. Claro que estou falando do Sandbox. Vamos então ao nosso top top game Sandbox. Far Cry 3 é um game do gênero FPS em mundo aberto com elementos de RPG. Esse foi desenvolvido pela Ubisoft Montreal e publicado pela Ubisoft para PS3, Xbox 360 e computadores Windows. O enredo de Far Cry se desenvolve em uma ilha tropical localizada entre os oceanos Índico e Pacífico. Onde depois de um bom período de férias, John Brood tem de salvar seus amigos sequestrados por um completo doido chamado Vaas. O qual planeja pedir o dinheiro do resgate aos pais deles, para em seguida vendê-los como escravos. Para além do modo história, Far Cry 3 conta também com um multiplayer competitivo, uma campanha cooperativa com sua própria história e personagens que pode ser jogada em 4 jogadores online ou 2 jogadores local. Outra característica já presente nos jogos anteriores da série é o editor de mapas, que permite ao jogador criar seus próprios mapas multiplayer. Estes também podem ser partilhados online com outros jogadores. Essa característica é até bem legal no início, mas com o passar do tempo posso te garantir que você vai acabar criando mapas feito quase que completamente de barris de combustível e só para ver a porra toda explodir. Vai por mim. Far Cry 3 foi bem recebido pelos críticos em seu lançamento. Os sites GameHunkies e Metacritic deram as versões de PS3 e Xbox 360 uma média de 90 pontos e a versão de PC ficou com um pouco abaixo com 85 pontos de 100. Red Dead Redemption é um jogo de ação e aventura em mundo aberto desenvolvido pela Rockstar San Diego lançado em 2010 para as plataformas PS3 e Xbox 360. A maior parte do enredo do jogo se passa no ano de 1911, durante o declínio do Velho Oeste. O jogo conta a história de John, que teve sua esposa e filhos sequestrados pelo governo como uma forma de adquirir seus serviços como um caçador de recompensas, prometendo a libertação de sua família após o fim de seus serviços. Sem outra opção, ele inicia a busca por seus três ex-companheiros para trazê-los à justiça. Após o lançamento, Red Dead Redemption foi aclamado mundialmente adquirindo uma média de 95 pontos nos sites Metacritic e Game Rankings, tornando-se um dos jogos mais bem recebidos por ambos os sites, tanto para os consoles PS3 quanto para Xbox 360. O game ganhou vários prêmios, incluindo o melhor jogo do ano, melhor música em um game com a música For Away, composta por José Gonzales, melhor trilha sonora original e melhor pacote de expansão com Undead Nightmare, que transforma o game em um verdadeiro The Walking Dead. Os críticos também elogiaram seu visual, o fato de ser em mundo aberto e seu enredo. Se não bastasse dar a liberdade de um mundo aberto em um game, imagino que poderia acontecer se o game lhe dar toda a liberdade dos superpoderes. Isso acontece em Saints Row 4. Saints Row 4 é um game em ação e aventura jogado em mundo aberto, produzido pela Volution e publicado pela editora alemã Deep Silver, lançado em agosto de 2013 para PS3, Xbox 360 e computadores Windows. Como nos títulos anteriores, o jogador controla o líder do Third Street, Saints, que agora se tornou o presidente dos Estados Unidos. O jogo regressa à cidade fictícia de Stillwater, onde o jogador deve combater invasores alienígenas. O enredo do game coloca o jogador diante de invasores alienígenas, que o prende em uma versão simulada por computador de sua cidade. E a maior parte do jogo acontece nessa simulação. Esse game trouxe um elemento novo para a série. O jogador pode comprar e atualizar poderes, que oferecem habilidades sobre-humanas semelhantes às vistas em Prototype, ou no filme Matrix, que permite ao jogador saltar a altura semelhante a edifícios, assim como lançar fogo e gelo pelas suas mãos. Saints Row 4 recebeu muitas críticas positivas. A Gamespot avaliou o game com uma nota 7,5 de 10, elogiando principalmente as suas situações malucas e as sátiras a filmes, mas criticou seu repetitivo sistema de combate. Já a IGN elogiou o humor e a nova jogabilidade oferecida pelos superpoderes, e classificou esse como um dos melhores sandboxes já lançados. Skyrim é um RPG desenvolvido pela Bethesda Game Studios e publicado pela Bethesda Softworks. É o quinto jogo da série The Elder Scrolls. Esse foi lançado em novembro de 2011 para PS3, Xbox 360 e computadores Windows. Skyrim é o primeiro jogo ocidental da história a receber nota máxima na conceituada revista japonesa Famitsu, e de queda o game que conseguiu 3 prêmios no VGA 2011, incluindo o melhor jogo do ano. Os acontecimentos nesse jogo passam-se 200 anos depois da crise Oblivion, no ano 201 da quarta era da província Skyrim. Skyrim é a terra natal do povo nórdico, onde além da grande guerra, enrompeu uma guerra civil após o assassinato do alto rei de Skyrim, Torik. E diante de todas as guerras e problemas, a província se encontra dividida. De um lado, se quer a separação do império, que agora está em ruínas, e do outro lado, se quer permanecer leal. Skyrim mantém a tradicional jogabilidade de mundo aberto encontrada na série The Elder Scrolls, onde o jogador é livre para andar pela terra de Skyrim, tanto a pé quanto a cavalo, ou fazendo fast travels. Em Skyrim há nove grandes posses, que são como as províncias ou estados, com nove capitais, que são as cidades do jogo, várias pequenas aldeias, e três grandes extensões de regiões selvagens e montanhas. Cada vilarejo e cidade possui sua própria economia, que o jogador pode manipular ou sabotar se escolher fazer isso. Ao visitar as cidades, o jogador pode completar atividades como cozinhar, agricultura, cortar madeira, mineração, como também aceitar trabalhar para ganhar dinheiro. Mas o mais importante de tudo, nunca, mas nunca mesmo, mate uma galinha. Nada define melhor um sandbox do que ele, o maior sucesso comercial do mundo dos games, e o quase unânime melhor game de todos os tempos. Claro que estou falando de GTA V. GTA V é um jogo de ação e aventura jogado em terceira pessoa. O jogador pode usar combate corpo a corpo, armas e explosivos para lutar contra seus inimigos, e pode correr, saltar, nadar, e utilizar veículos para navegar pelo mundo do game. Em combate, uma mira automática, um sistema de cobertura pode ser usado como assistência contra os inimigos. Um dos objetivos do jogador é completar missões para progredir na história, e tal como em outros jogos de mundo abertos, essas missões podem ser completadas seguindo a vontade do jogador. Se o jogador comete atos ilegais enquanto joga, poderá haver uma resposta pelas forças da autoridade. As respostas dessas forças é medido por uma barra de procurado. Se o jogador continuar a cometer crimes ou se responde com agressão, a barra acumula estrelas, e os esforços das autoridades vão se tornar ainda maior. O jogo é apresentado em um mundo aberto, com um amplo mapa com uma zona rural e uma cidade fictícia, Los Santos. E esse mapa é consideravelmente maior do que todos os outros já apresentados na série GTA. O jogador pode utilizar vários modelos de veículos para explorar o mundo do jogo. E para explorar melhor esse mapa, o jogo introduziu veículos novos que estavam ausentes no seu antecessor GTA IV, como aviões e bicicletas. O Top Top Games dessa semana foi uma sugestão do inscrito Gabriel Ferrari. Valeu mesmo, cara! E não deixe de dar a sua sugestão também, afinal a opinião do inscrito que faz um canal ser realmente bom, e não os equipamentos de gravação que se utiliza. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de largar aquele like aí embaixo. Caso você não seja um inscrito do canal, se inscreve aí. Toda semana tem mais vídeos como este aqui no canal. Ah, e mais um pedido aos inscritos. Me acompanhe também nas redes sociais, afinal lá tem todo um conteúdo extra que não aparece aqui nos vídeos. Além do mais, lá a gente pode bater um papo que aqui não dá. Então é só, pessoal. Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais!